Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês me ajuda muito, então é muito importante você não deixar de deixar o seu like aqui pra ajudar a amiga, tá bom? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo, pra caso se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou lá. Se você tá chegando aqui agora, nunca me viu, seja muito bem-vindo. É uma honra e o prazer ter vocês aqui também. Então, bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, hoje eu vou fazer um bolinho pra vocês, um bolinho de milho. Nunca fiz, vai ser a primeira vez que eu vou fazer, espero muito que dê certo. Gente, eu amo bolo de milho, bolo de aipim, esses bolos bem cremosos, sabe? Eu amo muito, gosto pra caramba. Então, resolvi fazer essa receitinha aqui no canal e é muito fácil, gente. Pra caso, se você não fez, nem sabe, como saiba que é muito facinho. Vou deixar, então, aqui na descrição do vídeo, todos os ingredientes que vai levar. E é isso aí, então bora lá pra gente fazer esse bolo. Então bora. Bom, meus amores, vamos lá. Vou mostrar, então, pra vocês os ingredientes que a gente vai usar, tá bom? Vamos usar quatro ovos, uma lata de milho verde, depois vamos usar a mesma medida da lata, gente. Vamos usar o óleo. Então, aqui tá o milho, depois eu vou desvaziar e vou pôr a medida do óleo aqui. Uma medida de óleo, tá? Uma latinha dessa de óleo. Uma latinha dessa também de açúcar. O açúcar tá aqui, mas depois eu vou medir nessa latinha o açúcar, tá? Vou deixar todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo pra ficar mais fácil. Vou usar também uma lata dessa de milho. Vou usar o fubá. Então, depois também vou colocar o fubá aqui. Vou usar uma dessa. Aqui tem duas colheres de trigo. Vou usar uma colher e meia de fermento em pó químico. Eu uso esse aqui da Dona Beira. Vou usar coco ralado, tá? Na minha receita é duas colheres de coco ralado. Como aqui tem bem pouquinho, a gente já usou, já abriu. Então, aqui dá mais ou menos umas duas colheres e pouquinho. Então, eu vou usar esse que tá aqui, tá bom? Então, bora lá pra nossa receitinha. Bom, gente. Então, vamos precisar também de um liquidificador. No liquidificador, vamos adicionar a latinha de milho verde. Normalmente, tem gente que deixa com a água, bate com a água. No meu caso, eu tirei, tá? Então, vou adicionar o milho. Na mesma lata de milho, vamos colocar o óleo. Já medi aqui, tá? O óleo. Vamos colocar o açúcar. Gente, eu não coloco muito açúcar. Na receita, pede uma lata dessa cheia. Só que eu não coloco muito pra não ficar muito doce. Porque eu quero colocar também um pouquinho de leite condensado. Então, eu coloco só esse tanto aqui, tá? Um pouquinho mais que a metade de açúcar. Também, na mesma lata, vamos colocar o fubá. Então, já medi aqui, ó, o fubá. Vamos adicionar agora o nosso trigo. E vamos adicionar também os ovos. Agora que misturamos esses ingredientes aqui, gente, vamos bater, tá? Bom, gente, depois que bateu e ficou essa consistência aqui, ó. Ó, vocês podem ver que tá bem cremoso, ó. O que que vamos fazer? Vamos colocar o nosso fermento em pó, tá? Vou colocar uma colher dessa aqui, que equivale... Uma tampinha dessa aqui, que equivale uma colher. E meio, tá? Coloquei aqui. Vou colocar o coco ralado. E como eu coloquei pouca açúcar, gente, eu vou colocar um pouco de leite condensado pra ficar um pouco mais cremoso, tá? Mas essa parte aqui, ela é opcional, tá bom? Fica ao seu critério, querer colocar ou não. Depois que colocou, gente, esses ingredientes a mais, eu vou dar uma misturadinha aqui por cima. E vamos ligar nosso liquidificador de novo pra bater mais um pouco. Bom, gente, o meu liquidificador, ele não está muito bom. Então, ele não está batendo muito. E quando é massa pesada, então, piorou. Quem viu aí o vídeo de comprinhas, que eu comprei essas colheres aqui lá, na 25. Agora, gente, eu vou usar, ó. Tá vendo? Então, nessas horas que a gente precisa, o bom é ter, né? Então, comprei esse kit de colher lá, na 25 de março. Se você não viu, vou deixar o vídeo linkado aqui em cima pra vocês assistirem, tá? Então, assim, esse liquidificador, ele já está bem antiguinho. Então, ele já não está batendo mais. Ele já não tem muita força. Ainda mais quando é pra bater essas massas, assim, pesadas. Então, eu vou aproveitar que eu tenho esse kit aqui de colher de madeira, que é muito bom, né? Mexer com colher de madeira. E vou misturar essa massa aqui, gente, na mão. Tá bom? Então, bora lá. Bom, amores, agora que eu bati já a nossa massa, bati aqui bastante, vamos untar a forma. Eu sempre faço na forma redonda, mas hoje eu quero usar essa quadradinha aqui. E aí, vocês sabem, né, que pode untar tanto com manteiga ou com óleo. Então, eu vou untar a minha aqui com óleo. E depois, vou colocar o trigo. Com óleo, eu acho bem mais fácil, gente. Coloquei aqui o nosso trigo. E aí, vocês já sabem, né? Vai mexendo aqui sem mistério. Bom, gente, forma untada. O forno já está ali aquecendo. Já tem uns 10, 15 minutinhos que eu liguei. Então, agora a gente vai colocar pra assar. E aí, vocês já sabem, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto